Vagabunda ordinária, no baile se revela, quer lança, quer bala É hoje que eu como essa cadela R7 já deu o papo, ele já deixou bem claro E pode pá, que a hora é essa? Arrasta ela e empurra nela, oi soca, oi soca, oi soca nela Empurra nela Arrasta ela, empurra nela, soca nela Oi, soca nela, empurra nela Arrasta ela, empurra nela, oi soca, oi soca Vagabunda ordinária Vagabunda ordinária No baile se revela, quer lança, quer bala É hoje que eu como essa cadela R7 já deu o papo, ele já deixou bem claro E pode pá, que a hora é essa Arrasta ela, empurra nela, oi soca, oi soca Oi, soca nela, empurra nela Arrasta ela, empurra nela, soca nela Oi, soca nela, empurra nela Arrasta ela, empurra nela, oi soca, oi soca Vagabunda ordinária Vagabunda ordinária